Delícia, assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Sábado e lá, a galera começou a dançar E passou a me dar mais vida Com a coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego É uma missão, você me mata Nossa, nossa, assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Que delícia, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego E aí